Olá, sobre essa enquete que eu postei no Instagram. Se você ainda não respondeu ela, analisa bem essa pergunta, pode ir lá, pode responder, me seguir e tudo mais. Mas analise mais perguntas e tenta estimar qual você acha que é o valor resultado. Essa pergunta eu fiz e apareceu um monte de comentário bem interessante, em mensagem particular. Primeira mensagem interessante que apareceu foi um cara dizendo que era impossível calcular isso aqui manualmente. Não tinha como saber, tinha que lançar no software. E não, não precisa, é perfeitamente possível calcular isso aqui manualmente, entender o conceito do que está sendo perguntado aqui, sem nenhum software. A segunda coisa que me apareceu foi um cara que falou, a área de influência é igual, a carga dos dois esporticos é igual. A área de influência pode ser igual a um modelo simplificado, manual, mas na verdade a área de influência aqui não é igual. A área de influência vai ser similar, a diferença não vai ser grande, mas vai ter uma diferença sim, e essa diferença a gente pode descobrir através do cálculo manual. Outro comentário que apareceu foi o seguinte, a gente falou, ah eu abri o TQS e abri também o EBERC e eu não sei nos dois para conferir. Não precisa fazer isso, não tem motivo lógico para você abrir isso e sair abrindo o software para você calcular uma coisa dessas, que é um conceito que eu vou demonstrar que dá para verificar questão de 10 segundos se você entender conceitos de engenharia e conceitos de geometria. Ok? E também apareceu a gente falando, ah quem sabe se o software é menos finito você vai saber. Não, não precisa, não tem motivo lógico, o software é menos finito para calcular uma coisa desse nível. Ok? Então vamos dar uma olhada em como é a resolução e como ficar óbvio depois que você entende esse conceito básico, como se resolve. Beleza? Bom, primeira coisa então, esses são os resultados, a gente está com esses resultados atualmente. 22.6A, 18% B, 42% C e 16% D, certo? Voltando para cá então, vou verificar aqui. Então esse é meu modelo, laje da esquerda vermelha, laje da direita azul, a laje interna que vai servir só de distribuição. Sabendo isso aqui então, primeira coisa que a gente tem que fazer quando vai fazer um modelo desses, fecha a porcaria do software, porque você já abriu sem querer, porque a pessoa vai lá tem um problema, vou abrir o software, não, não precisa de software nisso. Eu vou demonstrar no card só para você entender o conceito, mas você pode pensar isso aqui, monomente. Primeira coisa que a gente faz, num caso desses, assim com qualquer outro caso relacionado às estruturas, é desenha o diagrama de corpo livre. Está aqui o diagrama de corpo livre, ok? É a primeira coisa que você faz, tá? Não, se você abre software, não precisa fazer diagrama de corpo livre, você está sendo apertador de botão, tá? Primeiro você desenha diagrama de corpo livre, tá? Se depois que desenhar diagrama de corpo livre, você realmente não conseguiu entender, tá? Se você fizer um diagrama de corpo livre da laje, no caso, você conseguir entender, não tem como analisar, beleza, agora você pode, quem sai, partir para, já fez o modelo base de diagrama de um conceito, aí você pode partir para um software, para detalhar os conceitos. Nesse caso não vai ser necessário, porque a pergunta só pede qual que é maior, ela não pede qual o valor de cada um, ok? Sabendo isso então, próxima questão. Então, essas linhas aqui em amarelo, são centróides, ok? Centróide da laje retangular aqui em vermelho, centróide da laje arqueada aqui, certo? Sabendo isso aqui então, eu vou contar a distância do apoio até o centróide, tá? Da laje vermelha são 50 cm, da laje em azul são 57.9. Sabendo isso aqui então, o que vai acontecer é que, como a gente tem um balanço maior do lado azul, vai ter maior carga do lado azul. Como a gente tem maior carga, o que é carga? É a força aplicada na estrutura, tá? Se eu tenho maior carga do lado azul, consequentemente eu vou ter uma maior cortante do lado azul. É só isso, tá? Então, a primeira questão é, qual lado tem a maior cortante? E a resposta é, possibilidades. As possibilidades aqui são, ou azul, ou o V azul, tá? Porque a cortante, eu verifiquei aqui, a cortante não tem muito o que fazer. A carga está mais próxima do lado direito, né? O centróide da estrutura está mais para a direita, então a carga vai ser maior do lado direito, ok? Tem gente que diz, ah, é igual, não é, tá? E outra questão aqui é o seguinte, qual vai ter, até vou falar aqui, mas qual vai ter o maior momento? O momento não é força, vem a distância? Sim, é. Se as duas tem 5 metros quadrados, é a mesma força. Então, o que muda é a distância, tá? A distância até onde? Distância até eu chegar ao centróide da região até a metade. Então, eu peguei essa aqui, ó, quebrei metade, primeira metade, segunda metade, né? Primeira metade, segunda metade, a primeira metade vem para baixo, segunda metade vem para cima, certo? Aqui eu tenho 1,25m, aqui eu tenho 1,52m, então a laje azul, como ela tem mais massa no centro, né? A carga vai ter que viajar a uma distância maior e, consequentemente, contando o centroide aqui, a laje azul tem maior momento também, ok? A laje azul tem maior cortante porque a distância é maior. A laje azul tem maior momento porque a distância é maior. A questão é que é o seguinte, se a gente olhar, bater o olho, já fica óbvio que a distância é maior, tá? Porque quando eu falar no eixo X, a minha peça em arco, né? Como ela não tem volume aqui nas pontas, ela tem que ter mais volume aqui em cima. Como ela tem mais volume na parte de cima, ela tem que ter um vão total maior e, consequentemente, para bater a mesma área, ela tem que gerar uma maior força, ok? Ela tem que puxar mais carga para esse lado. O mesmo vale no eixo Y. No eixo Y, quando ela tem mais massa no meio e pouca massa na ponta, ela vai ter que necessariamente ter um braço de alavanca maior, porque o centroide de um círculo está mais próximo do eixo do rai, não se tem um círculo aqui, um quarto círculo, está mais próximo do meio, ok? Enquanto o retângulo, não, tá? O retângulo está em um quarto aqui, aqui está um pouco mais deslocado. Então, e claro, isso aqui a gente pode até imaginar como geometria, né? A gente sabe que a maneira mais efetiva de reduzir o máximo centroide é o retângulo. Por quê? Porque, basicamente, você tem uma piscina, que é um retângulo, como quando você se enche de água, lembrando que uma piscina, né, como é líquido, ele não vai acumular energia potencial gravitacional, ela vai ter que ficar reta, né? Uma água em uma piscina fica reta quando ela perde toda a energia da água sendo jogada. Então, a mesma coisa que eu vou fazer aqui, um círculo sempre para a mesma área vai ter que ter uma energia potencial gravitacional maior, se fosse gravidade, ou aqui vai ter que gerar um braço de alavanca maior. Entendido isso aqui? Agora, questão aqui, o que essa enquete novamente nos mostra? A mesma coisa que as outras enquetes que eu já fiz. Número 1, você precisa, quando tem um problema, síntese de engenharia, abrir software de elementos finitos? Não. Precisa abrir TQS? Não, você não precisa. Quando você tem problema base, você começa com um diagrama de corpo livre. Ok? Primeira coisa, faz o diagrama de corpo livre. O diagrama de corpo livre responde 90% das dúvidas que as pessoas têm, mas elas se recusam a fazer ele, porque elas acham, meu Deus do céu, eu sou melhor do que isso. Eu não me limitar. Só o diagrama de corpo livre é o que o estudante faz. Não. O diagrama de corpo livre é o que o engenheiro que presta faz. Lembrando, quando você deixa de ser estudante, você deixa de aprender. Então, quando você deixou de ser estudante, já deixou. Outra questão aqui é o seguinte, o momento do fator é força e via distância. E uma resolução completa, que é só entender que no momento do fator é força e via distância, teve uma taxa de erro bem pesada. Ok? O que a gente teve de resultados? Está aqui os resultados. Ok? E esses resultados, cara, isso aqui chega a ser triste. De 416 engenheiros. Ah, mas é engenheiro que usa Instagram. É, é engenheiro que usa Instagram. Beleza. Mas a questão é o seguinte, Se eu colocasse um bando de macaco para responder, eles responderiam totalmente aleatoriamente e de cada 4, um acertaria. Seriam 104 macacos acertando. Contra 94 engenheiros. Ok? Então, a gente está pior que macaco para calcular o momento do fator. Ok? Se fosse feito na sorte, se eu pegasse um dado e rolasse, se fosse totalmente aleatório, se eu fizesse de qualquer jeito, seriam 104 certos. Ok? 25% certo. 94 certos nesse caso. Então, o que está acontecendo é que a gente está pior que Zé Cachaça. Ok? Porque o Zé Cachaça, não saberia, faria de qualquer jeito. Eu diria que ele é do Grêmio, tem que escolher o resultado, mas ele ficaria no aleatório. Eu escolhi, mas é, daí, ficaria assim. E a questão na prática é que de 416, 94 acertar. Ok? Não chega a ser 25%. O que é pior, teve gente aí postando que é impossível, até postando outras coisas, tipo, é igual. Então, a questão aqui é o seguinte. 25% é o que daria na chance. Ok? Se mais pessoas que isso, menos pessoas que isso acertaram, significa que o nosso nível de conhecimento está baixo de zero. Ok? Nenhuma essa questão aqui, que é uma questão de parar de analisar. Ok? E agora, a questão é o seguinte. Quanto tempo realmente leva para analisar isso aqui? Basicamente. Vamos lá. Se for explicar tudo isso aqui em poucos segundos. A laje azul tem mais rumo no centro, então ela gera um momento maior. A laje azul está mais para fora, então ela gera cortante maior. Pronto. Acabou. Gasto 10 segundos, senão não gastou. Tá? Mas os dinheiros também não gastaram quando analisaram isso aqui. Falaram qualquer coisa, derrostaram qualquer coisa e ficou maluco. Tá? Uma questão aqui é o seguinte. Tem como uma laje girar maior cortante em menor momento? Tem. Tá? Um exemplo de laje que gira maior cortante em menor momento é isso aqui. Uma laje onde eu tenho um bom volume de concreto aqui na ponta, mas ela tem pouco volume de concreto no meio. O momento do fator girar na viga vai ser maior, mas a cortante girar na viga vai ser maior porque eu vou ter mais carga na ponta. Beleza? Mas por enquanto isso é isso. Toma cuidado quando você vai analisar uma estrutura. Tá? Isso aqui, com certeza, desses 400 dinheiros que responder, tem 300 e... Colocou aqui certinho, mas a gente tá com 320 engenheiros, 322 engenheiros, respondendo errado, 322 engenheiros que tão aí abrindo software, lançando estruturas e reclamando que software superdimensiona. Beleza? Mas por enquanto isso é isso e até a próxima.